O programa Domingo Romântico chega ao seu final. Eu já vou ficando com aquela saudade de vocês. Agradeço a Deus o cumprimento de mais este trabalho. Agradeço a audiência, a companhia, os comentários, a amizade de todos vocês. Hoje, o programa especial do Dia dos Namorados, oferecido a todos aqueles que amam. E que o amor seja sempre uma constante no coração de todas as pessoas, em todos os sentidos. E que assim seja uma semana maravilhosa para todos. E este restinho de domingo seja de paz, de alegria, de harmonia para todos vocês. Um beijo e até sempre. Música Música Música